Galera nós vamos estar fazendo os disparos hoje aqui na pombinha e na ilha no xerão A gente está usando esse pomba aqui Esse desluga hoje nós vamos fazer uns testes com ele Ainda não ajeitei o VO da carabina para ele Mas mesmo assim nós vamos estar fazendo uns disparos com ele Aqui ó Eu peguei a caixinha de 17 mais 25 grs aqui Eu botei a tampa errada Aqui ó A gente está fazendo um disparo com esse fundo aqui Aí Aí O desluga de 25 grs Beleza então É isso ai vamos Vamos ao vídeo ai Que não interessa Desluga romper Tá a caixa errada galera aqui ó É De 25 Aqui está 17 mais 25 grs Beleza então Vamos lá vamos ao vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui do lado de casa. E aqui ninguém cria bode nada não. Entendeu? Vamos ver aqui. Está montado aqui. Só para isso aqui. Vamos ver aqui. Olha aí.